E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucicat Channel. Hoje a gente vai gravar um videozinho depois de mais de um mês sem gravar nada pro canal, nada pra página. Não tô nem feito nenhum conteúdo aí, mas eu vou continuar fazendo. Espero voltar agora no ritmo, continuar fazendo conteúdo aí sobre Venglore. Passei por alguns problemas pessoais, só coisa boa, graças a Deus. Mas eu não consegui dar continuidade aí nos projetos do canal. Mas hoje a gente vai falar aí sobre o Venglore sem português e sobre o VG Wiki que tem me ajudado bastante aí nesse assunto. Como a gente já sabe, o Venglore não tem mais o suporte para português. Assim que cortou aí o suporte pra português, justificando aí como corte de gastos. E por um prazo indeterminado, a gente não sabe aí quando vai voltar o português, nem se vai voltar. E por esse motivo, fica aí complicado pra quem é novo no joguinho e que não manja dos paranauê do inglês aí como eu, e entender as habilidades e os itens. E pra facilitar a minha vida, eu tenho aí usado a página do VG Wiki traduzida. Não é uma dica muito topper, uma dica muito complicada, mas acredito que vai ajudar a galera aí que não conhecia a página e que tá apanhando aí pro Venglore em inglês. E mesmo não sendo a tradução do Google uma das melhores, pode ser muito útil essa dica. Espero que sirva pra vocês como tá servindo pra mim. E pra quem não conhece, o VG Wiki é uma espécie de Wikipedia sobre o Venglore. O site mostra tudo, ou quase tudo, a respeito do jogo. Heróis, as skills, talentos, as skins disponíveis pra cada herói, spotlights dos heróis. Fala sobre os itens, a descrição dos itens, a foto, a build pra se chegar em determinado item. Tudo muito organizado, intuitivo, de fácil entendimento, e muito indicado aí principalmente pra quem tá começando no jogo e precisa ler e entender as habilidades e os itens. Eu acharia que ficaria mais legal ainda, mais completo, se tivesse alguma parte falando aí dos buffs, falando dos dragões, falando das posições ali dos buffs, dos strengths. Mas tá bem legal o site, eu gostei bastante. É um site que tá bem bonito, bem fácil de a gente entender. Mas é isso, galerinha. Um videozinho rapidão. Espero que vocês tenham gostado aí. Espero que ajude bastante vocês. Então é isso aí. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu!